Música Olá meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, muito boa noite, gente, para todos vocês! Que alegria! Começando mais uma pílula noturna, recomeçando, porque hoje é segunda, né? No nosso amado Evangelho Luz e Paz, para o seu coração, para a sua vida. Porque você sabe, pílula noturna a gente grava de segunda a sexta, porque é sábado e domingo, dá tempo de você escutar, colocar em dia aí as pílulas que você perdeu. E é legal, o pessoal faz uma playlist, vai caminhar, correr, coloca no carro, é cada história que o pessoal me conta, muito bacana. Gente, você sabe, para participar, bate bola do bem, entra lá no nosso site institutonamastê.com.br E faz como a Gê. A Gê, querida, faz parte do grupo Espírita Maria Amélia de São Bernardo, que eu amo muito, e mandou uma pergunta linda para a gente, falando sobre transplante de órgãos. E ela conta uma série de histórias bem bonitas, né? Dentro da própria família do círculo da Gê, em que pessoas passaram por essa experiência contínua do transplante de órgãos. Inclusive, bem, quem é da edição Bernardo sabe, tem história lindíssima e emocionante do nosso amigo, meu amigo do coração, o Ricardo, que vivenciou essa experiência também, né? Junto com a sua esposa na oportunidade, a Andréia. Enfim, histórias lindas, né? Que emocionam a gente aqui só de lembrar. Mas o ponto principal é, qual é a função, foi a pergunta da Gê, da questão do transplante de órgãos, por quê, como é que o mundo espiritual vê isso? De uma maneira extremamente feliz. Gente, estamos na Terra para exercitar o desprendimento e a evolução do nosso ser. Estamos na Terra para aprendermos a amar continuamente, sem restrições. Nós estamos na Terra para desmaterializar a nossa alma, não é? E espiritualizar o nosso ser eterno, o nosso ser mais profundo. A forma como isso se dá, claro, depende muito da existência. Cada caso é um caso. Cada um de nós atrai uma série de experiências semelhante a um aluno, né? Que precisa passar por determinadas provações na escola, provas, para analisar e avaliar a sua capacidade de aprendizagem naquela lição que precisa ser aprendida. Então, quando nós temos essas provas na área da saúde física, nós vamos envolver uma série de conceitos. O transplante de órgãos, primeiro que é um processo recente na história, né? Nos últimos 100 anos é que nós tivemos a evolução da medicina, a ponto de poder criar um ambiente relativamente seguro, em boa parte dos casos, para que um órgão possa ser transplantado, já que até então isso não existia. Então, do ponto de vista da história humana, é algo recente, mostrando a evolução espiritual, inclusive na área tecnológica, que permite que nós nos desprendamos de um órgão que possa ser útil a alguém que nós amemos, enquanto a gente pode dar continuidade, ainda assim, à nossa existência física. É o caso dos rins, né? Estão conhecidos por todos nós. Às vezes, a gente tem dois rins, você pode dar um rim a uma outra pessoa, né? Doar um rim, quando há compatibilidade. Salvar, muitas vezes, a vida de uma outra pessoa, se não salvar, dá uma sobrevida, uma qualidade de vida maior. E a pessoa com o rim só, ela continua vivendo. Nós conhecemos alguns casos assim, em São Bernardo vocês conhecem, né? E isso mostra um nível de desprendimento e de amor muito grande, e que é óbvio, faz as pessoas que passam por essa experiência crescerem muito aos olhos de Deus. E, naturalmente, aquele que recebe pode exercitar a gratidão de poder receber um órgão, né? De alguém que ama muito, e às vezes, até interessante, alguém que nem conhece nessa existência, né? Porque, veja bem, às vezes, você tem um transplante de coração, né? É uma situação muito mais complexa, porque alguém desencarnou para que você recebesse algo, no caso do transplantado. Então, você não conheceu fisicamente aquele espírito, né? Que desencarnou para que o seu corpo pudesse ter algum tipo de órgão transplantado, ajudando a salvar outras vidas. Mas, imagina só o vínculo de gratidão que você, na Terra, vai ter orando por esse espírito. Como vai fazer bem para ele, no mundo espiritual, saber que fez a diferença, transformando a vida de tantas pessoas? Percebe? É um exercício de amor. Então, é uma prova, claro, grande. Se a gente for olhar restritamente sobre a ótica do planeta Terra, é desafiador demais. Envolve o quê? O medo, o receio da questão do desencarne, problemas de saúde, as condições de se superar as dores físicas. Mas, quando a gente coloca dentro do escopo da eternidade, né, Gê? Com o olhar carinhoso e generoso que a gente aprende dos nossos amigos espirituais, esses desafios ficam muito pequenos perante a recompensa que é eterna, né? Daquele aluno que sabe que, às vezes, no final de semana, né, me lembro estudando para as provas, tem que dar um duro danado para estudar numa prova, mas que, quando ele aprende mesmo, né, ele se esforçou, ele vai bem na prova, ele passa de ano, ele vai embora. Aquela história, o resultado fica, a dor do estudo vai embora. Então, a gente aprende a amar independente das circunstâncias. Então, feliz das pessoas, né, que têm as oportunidades, não importa, na saúde, na parte financeira, na parte, né, do conhecimento intelectual, em diversas áreas, de se doarem, né, e não fogem a essa oportunidade, para não se tornarem pessoas usurárias, né, para não se tornarem pessoas egoístas. E feliz daquele que recebe é grato, né, que sabe agradecer, que entende que hoje recebeu para amanhã poder doar. Um ciclo divino, né, de doação, que faz com que a renovação moral do nosso planeta aconteça. Tá bom? Deus abençoe, gente, a todos vocês, envia suas perguntas para a gente, você sabe, estou te esperando, hein, todo dia eu estou falando, vem cá, se inscreva, né, Natal Solidário, final do ano agora, Belo Horizonte, dia 22, domingo, vem pra cá, galera de São Paulo, pertinho, ó, Rio, tem gente vindo em Tocantins pra cá, é, ué, Rio Grande do Norte, o Grande do Sul, né, acho que tem, talvez, pessoas de outros países, eu estou falando, vem pra cá, gente, é uma festa linda, gente, todas as religiões juntas, que o Namastê, assim, né, é um ambiente que agrega, não segrega, sim, agrega, é, lembrando que a religião de Deus é o amor, que é a nossa base maior. Tô te esperando, se inscreva, o link tá sendo compartilhado nas pílulas, e ao mesmo tempo também tá lá no site do Instituto Namastê. Beijo grande, luz e paz, e até breve, até muito, gente, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho